Meu nome é Lucas William, eu sou estudante do Ciências Sem Fronteiras e estou atualmente morando na cidade de Calgary, no Canadá. No Brasil, eu estudava Engenharia de Redes de Comunicações e fui chamado para estudar Electronic Systems Engineering na Universidade de Regina, em Saskatchewan. E vim para a Universidade de Regina e a estrutura que eu encontrei aqui é sensacional. Não tenho nada, nem ponto negativo para citar aqui, só pontos positivos. E por conta de um convênio que a universidade tinha com a empresa SKS, famosa por fabricar rolamentos de carro, por conta desse convênio, eles me chamaram para trabalhar lá, eu e um grupo de brasileiros. E o estágio tem sido sensacional, tenho conhecido realmente como é que é o funcionamento de uma empresa grande. E certa vez, eu pude ajudar na solução de um problema, em que planilhas muito longas estavam possibilitando o uso de fórmulas. E por conta dessa falta de uso de fórmulas, o preenchimento de algumas planilhas estava sendo automático. Foi aí que eu tive a ideia de criar um programa em uma linguagem de programação, que fazia esse preenchimento automático e tudo o que nós tínhamos que fazer era uma checagem de qualidade. E morar aqui no Canadá, estagiar no Canadá, ter a oportunidade de estudar aqui no Canadá, teve uma experiência incrível. Só tem agregado valores para mim, que com certeza eu vou levar de volta para o Brasil. E tem sido tudo muito bacana. E aí